E aí galera, estamos filmando aqui, está piscando, está gravando, avaliado esse final de semana nada mais nada menos do que a BMW F850GS Triple Black Adventure, que tem esse tanque de maior capacidade, 23 litros, com a suspensão ativa e quick shift de fábrica. Vai ser nossa avaliada, é uma moto zero, digo zero, é zero mesmo, nem placa tem, então vamos fazer a avaliação agora, vamos sair aqui nela, agradecendo o nosso amigo Leonardo, já estamos com a chave, então é só curtir agora, ligar aqui a danadazinha. Vamos tocar a monstra. Nosso amigo Gabriel está filmando, fazendo os takes. Parar aqui agora para pegar o celular de volta, já começou lá gravando. Mas é monstrona, hum? Você está maluco, olha. O nível da criança. Vamos fazer uma viagem para Santa Cruz, a cidade da minha família. Ela já pegou uma viagemzinha, já fizeram um teste dela na estrada, mas também faz nossa avaliação. Vou pedir para vocês curtirem aí o vídeo, deixar o gostei, né? E comentar aí o que está achando. Segue lá no Instagram, vai estar aparecendo aí no vídeo e também na descrição do canal tem o link. Seguir aí o live e interagir comigo, mais em tempo real. Não gosto nada de preto, né? É uma moto totalmente black. Só um motor ali, alguns detalhes. É uma triple black. Vai ter mais detalhes sobre ela, um review completo da moto. Valeu, vou ficando por aqui. Fui! 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 Obrigado.